Muito bem! Só isso? Não! Vamos para a segunda pessoa que vai levar agora, valendo! Um jantar, um jantar no Três Bistrô. Meu pai numa boa. Você vai levar o seu pai para jantar no Três Bistrô. De quebra, vou mandar mais um kit, tá bom? Mais um kit, mais um kit combo. No kit combo tem a carne lá do Emporio 67, kit carne premium, tem o corte de cabelo lá da Leste e também um par de ingressos, um par de vouchers lá da Aqualinda. Que rufem os tambores, meu diretor! Porque o sorteado com a sorteada é o Adalberto Quinelli. Adalberto, você acaba de ganhar então um jantar lá no Três Bistrô, mais um kit premium, cara. Vem um kit de carne premium lá da Emporio 67, corte de cabelo, mais barba lá da Leste e um par de vouchers para você curtir na Aqualinda. São dois ingressos, tá bom? Muito bem!